Ei Sassá, Sassá, você acredita que a Anitta fez uma tatuagem na beirada do cu? O quê? Tatuou a beirada do boga, tatuagem na beirada do cu! Mentira, deixa eu ver! Ai, que caralho! Ela tá dizendo que fez isso aí lá no OnlyFans, lugar onde pessoal vende pecs de pezinha e tal, fica de aligerrita, faz altas paradas e vende pra galera que gosta. Que isso? Ela tatuou, olha a frase. Faça a América Grande novamente, a frase do Donald Trump, aquela do bonézinho vermelho. Frase merda. Corajosa, tatuou a beirada do toma. Já pensou? E Anitta, quantos tatuagens você tem? Não, tem tantas. Tem uma aqui que é bem secreta. Toda pessoa que tem a tatuagem secreta fala, tem uma tatuagem secreta. Deixa eu ver a tatuagem. E você? Qual frase merda colocaria na beirada do seu cu? Acreditem, a terra é plana, bem na beirada do cu, assim. Outra frase aí, ó. Fala aí nos comentários, qual frase você tatuaria na beirada do seu toba? Muito obrigado aí a todos os membros do canal. Muito obrigado a todos os apoiadores do canal. A galera que mandou um pix. Se inscreve aí, deixa like e me assiste lá na plataforma roxinha. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho